Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Frater Jonas Pádua, missionário redentorista, diretor do portal A12 e eu estou aqui para apresentar as mídias redentoristas para você. Nós os redentoristas estamos presentes em diversas mídias sociais, através delas nós podemos divulgar a nossa congregação, nosso carisma e missão. E um dos meios de nos conhecer é acessando o nosso portal A12, a 12.com barra redentoristas. É o portal web de Nossa Senhora Aparecida, que nele contém várias informações especiais, informações de qualidade em que você pode se aproximar da nossa missão. Todos os dias tem notícias quentinhas dos redentoristas no Brasil e no mundo e ainda uma página exclusiva para ajudar você no discernimento de sua vocação. E outra forma de interagir com a gente é através do Instagram, arroba missionários redentoristas. Conteúdos exclusivos que te ajudam a rezar e também a discernir sua vocação. Tudo pronto para ser compartilhado com seus familiares e amigos. E agora que você já conhece os nossos canais de comunicação, não esqueça de interagir, acessar e compartilhar. E aí E aí E aí E aí